E aí galera, mais um vídeo aí, hoje aqui no desfile de tropeiro de Sorocaba Tá chegando a tropa aí, ó Desfile de tropeiro 2023 Ela que pra mim você só fica segurando, mostrando só Mas a gente não pode deixar, eu vou segurar ela Você só filma só do que você tá lá Mas que tu tá pegando, tá? Tá Aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí É? Ele está ensinando. Cadê o João Donizete? Cadê o João Donizete? Ele está fazendo o meu gajudo já. Vou falar no peixe. Abalandos! 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 Muito obrigado! Mais uma vez! Abalandos! Está indo! Está indo também. Abalandos! Abalandos! Amém. 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 Amém.